E pra você que está acompanhando o Sobral na Mídia em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. Denúncia que vem da cidade de Alcântara, na zona norte do estado do Ceará. Prefeito acusado de usar maquinário público para obra particular. É uma denúncia que o Ministério Público já tem conhecimento e está apurando. Coloca a imagem do prefeito aí da cidade de Alcântara, produção. Esse aqui é o prefeito da cidade de Alcântara, Joaquim do Quica. Coloca a imagem exatamente do local onde o prefeito está utilizando o maquinário público para obra particular. E a gente recebeu, portanto, essa informação e vamos passar exatamente para a população lá da cidade de Alcântara e da zona norte do estado do Ceará. Uma bomba caiu sobre o município de Alcântara. O atual gestor municipal, Joaquim do Quica, está na mira da justiça por supostamente ter cometido o crime de peculato. Aí já tem o documento de despacho do Ministério Público. A denúncia afirma que o atual prefeito teria utilizado maquinário pesado no município para realizar obras em sua própria casa, incluindo a perfuração de poço profundo, a demolição de um muro e a retirada de entulho. Este ato, segundo o artigo 312 do Código Penal, caracteriza-se como peculato, um crime gravíssimo de desvio de bens públicos para uso pessoal. Em resposta a essas acusações bombásticas, o promotor de justiça, Paulo Henrique de Freitas, ordenou que a Polícia Civil de Corea U inicie um procedimento policial urgente para apurar os fatos. Ou seja, será necessário ouvir o prefeito Joaquim do Quica, que deverá comparecer com urgência à delegacia da cidade de Corea U. A cidade está perplexa com mais um escândalo da gestão Joaquim do Quica. A população aguarda ansiosa os próximos capítulos desse crime de abuso de poder. Será que o atual prefeito conseguirá se explicar diante de tais acusações? Portanto, está aí, meus amigos. A imagem que a gente está recebendo é exatamente de uma obra particular que o prefeito da cidade de Alcântara, Joaquim do Quica, está usando maquinário público para obras particular. Aí você pode observar exatamente o documento da promotoria. Trata-se de notícia de fato com a intenção de apurar possível crime de peculato cometido pelo atual gestor municipal de Alcântara, o senhor Joaquim Cavalho Freire, em que ele teria usufruído de maquinário pesado pertencente ao município para empregá-los em serviços particulares na sua casa. Entre estes, a demolição é de um muro e a retirada é de entulho. Está aí, meus amigos, já o documento, certo? Denúncia, despacho, aí do promotor é de justiça. Se realmente está acontecendo isso, o prefeito da cidade de Alcântara, Joaquim do Quica, está cometendo um crime de peculato. Nós vamos acompanhar. Estamos acompanhando. Estamos acompanhando. Coloca aí mais do prefeito, para todo mundo tomar conhecimento. Aliás, espaço aberto aqui para o prefeito Joaquim do Quica, lá da cidade de Alcântara. Está aqui o espaço aberto, viu, Joaquim do Quica, para você explicar. Para você explicar para a população, para o município de Alcântara. Se realmente o senhor está utilizando maquinário da prefeitura da cidade de Alcântara para serviços particulares aí na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, onde quer que seja. Porque o maquinário é para ser utilizado para a população, para as coisas públicas, não para obras particulares. Ok? Estamos acompanhando. É uma denúncia gravíssima. Já tem protocolado a denúncia. Já está protocolada no Ministério Público. E o promotor pede para que o delegado da cidade de Coreaú abra um procedimento para apurar essa situação. É da cidade de Alcântara, na zona norte do estado do Ceará. Meu irmão, tem muito escândalo, rapaz. Dessas prefeituras aqui da região norte do estado do Ceará. Ok? Ministério Público. A prefeitura de Meruoca está na lista, ok? Do Ministério Público. A prefeitura da cidade de Moraújo está na lista do Ministério Público. Agora vem, agora vem, uma denúncia lá da cidade de Alcântara, que o prefeito também está na lista do Ministério Público. Espaço aberto para você, prefeito da cidade de Alcântara, aqui dentro do Sobral na Mídia. É fato, é notícia. Você acompanha aqui no Sobral na Mídia. Acesse sobralnamídia.com.br O compromisso com a verdade. Amém.